Música Olá internautas, hoje sexta-feira, semana terminou, dia 18 de janeiro, está no ar a primeira edição do Clica Notícias. O Distrito Federal registrou 6 casos de sequestro relâmpago no período de 24 horas. Em média, a cada 4 horas uma pessoa foi vítima desse tipo de crime. Os sequestros foram contabilizados a partir das 22 horas da última quarta-feira até as 22 horas dessa quinta-feira. No início da noite de quinta-feira, uma mulher foi abordada por 4 homens, 2 deles armados na 902 Sul. A vítima só foi liberada 2 horas depois na quadra 13 do Lago Sul. Um programa inovador destinado ao desenvolvimento econômico vai fortalecer as mais de 2 mil indústrias do DF e atrair novos investidores. É o Ideias Industrial, que permitirá a concessão de financiamento a empresários do setor. O projeto de lei nº 1245, que institui um programa, foi sancionado nesta quinta-feira pelo governador Agnelo Queiroz, na sede da Fibra. O objetivo do governo, com esse estímulo, é que as empresas tenham capacidade de gerar mais empregos. E convênio firmado nesta quinta-feira entre o GDF e o Ministério da Pesca e Arquicultura, permitirá o desenvolvimento sustentável da criação de peixes no DF. Governador Agnelo Queiroz e o ministro Marcelo Crivella assinaram acordo para a construção do Centro de Referência e Psicultura da região integrada de desenvolvimento do DF em torno. A unidade, prevista para ser concluída até 2014, servirá de modelo para todo o país. Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto